Hoje e amanhã não tem jogo lá no Catar. E os nossos correspondentes, Pedro e Michele, aproveitaram para passear um pouco pela cidade. Oi Pedro, oi Michele, o que vocês mostram pra gente hoje? Oi Cláudia, tudo bem Cláudia? Boa noite. Pois é, a Copa agora só o jogo do sábado, que é a disputa terceiro lugar, a França. França não, Croácia e Marrocos. Aí no domingo tem a final França e Argentina, mas seguimos por aqui, Michele. Dá tempo de passear um pouquinho, não dá não? Dá sim, boa noite Cláudia, boa noite Piauí, aproveitando aí esse período sem jogos, nós vamos dar uma passeada e conhecer alguns lugares que a gente ainda não mostrou pra vocês. Um deles é Michele, que é um bairro lindíssimo daqui, é um luxo gente, na verdade é uma área cheia de lojas de grife, né? Caríssima! É um shopping ao ar livre, é um mall ao ar livre, como eles chamam. Michele dá um town, uma rua muito sofisticada, alto poder aquisitivo, e o Michele quando vai lá sai com as mãos cheias de sacola, com as colas pesadas inclusive. Eu só dou aquela olhadinha só, eu dou uma olhadinha, eu dou uma olhada, só uma olhadinha. Eu sei a verdade dos fatos, mas enfim. Aí tem um bonde que é super charmoso também, aqui é uma área futurista, bem pra frentex. É um bonde moderno, tá gente? É um bonde moderno, claro. E assim, é um bonde high-tech. É um bonde high-tech. E tudo aqui realmente chama atenção, os cafés, restaurantes bem charmosos, as pessoas circulam aqui. É um ambiente gostoso de desconhecer. Você tá vendo aí as imagens aqui na TV Cidade Verde. Copa do Mundo é muito mais do que futebol, é muito mais do que um jogo de bola, é cultura também, é servência. Ah, e tem muitas fontes, isso eu achei fantástico, gente. Água pra tudo que é lado. Água pra tudo que é lado. São lindas e refrescam também o ambiente, né? Porque aqui é muito quente. Cláudia, um abraço pra você, boa noite. Turma da TV Cidade Verde, é a TV Cidade Verde, é o Piauí, que segue aqui no Catar. Tchau, pessoal. Tchau.